A partir de agora você vai sentar na cabeça Eu fui pra uma social e a novinha me xingou Bebemos a noite inteira e ela ficou de caô Na hora do vamos ver, olha só o que rolou A galera está doendo e ele falou Você vai sentar na cabeça Continuamos, deitados na cama, rolando e tal Eu falei Prefiro morrer do que sentar na cabeça Eu fui pra uma social e a novinha me xingou Bebemos a noite inteira e ela ficou de caô Na hora do vamos ver, olha só o que rolou Tá doendo e ele falou Você vai sentar na cabeça Continuamos, deitados na cama, rolando e tal Eu falei Prefiro morrer do que sentar na cabeça Prefiro morrer do que sentar na cabeça Hermínio Félix O rolo compressor Hahahaha Ha, 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 ha.